Oi, se você acha que o sucesso das pessoas é devido a sorte, destino e tantas essas outras crenças que nós nascemos acreditando nelas, pode crer que você está redondamente enganado e que precisa consumir conteúdo que vai realmente agregar valor para si, não só para si, mas também para os demais que também acreditam nesse tipo de coisa. Olá meu caro, seja muito bem-vindo a este vídeo. O Arte e Vida veio só e só para lhe motivar e não mais para lhe trazer aquele tipo de conteúdo. Se é que você quer ver conteúdo do mundo, vá lá para o meu outro canal e não me importo em simplesmente estar a ser visto por duas ou três pessoas aqui dentro. É o seguinte, quando eu nasci, eu acreditei que sorte fosse uma coisa muito importante e que não sabia eu que as outras coisas como mérito, preparação e tal existiam. Ao longo da vida, fui vendo pessoas já serem bem-sucedidas, outras trabalhavam com meu pai e ganhavam menos, mas elas tinham um estilo de vida melhor. Bebiam, meu pai não bebia, logo essas pessoas gastavam mais dinheiro no meu ponto de vista que meu pai. E meu pai sempre dizia o seguinte, olha, eu ganho mais do que aquelas pessoas que você diz. Porque eu sempre fui aquele que questionou, eu via as condições de vida dos outros. Eu sempre questionava, papá, por que é que nós não temos aquele tipo de vida? Em casa daquele cidadão, ali tem energia, geleira, tem congelador, tem televisão, tem isto, tem aquilo. Por que é que nós não temos esse papai chefe daquele cidadão? Ele disse assim, meu filho, a questão de eu estar a usar o meu dinheiro para te alimentar pode ser que não faça parte da questão daquela família, ok? Pode ser que o que aqueles cidadãos ganham sirva para simplesmente se manterem eles mesmos. Existem coisas interessantes e coisas importantes. O importante para mim não está abaixo de nada. O importante está acima de tudo. Para mim é importante ver vocês felizes, bem da vida, ver vocês já estudarem e bem educados. Seria interessante que vocês pudessem sair para dar voltas aqui e tal, mas o interessante neste momento não me importa. Vocês podem me chamar de péssimo pai, mas é o que eu posso dar para vocês? Tanto é que eu digo para ti, meu filho, se achas que aqui na minha casa não existem condições boas, estuda. Usa o dinheiro que eu te estou a dar para ir à escola, estuda. O suficiente para criares a tua própria coisa e te virares. Aquilo que eu não consigo te dar significa que deves saber fazer tu. Imagina que eu te der tudo o que tu precisas. O que é que vai ser de ti? Bem, aquilo foi uma ofensa no passado até que um dia eu fui ter quase a mesma conversa com o pai dos meus amigos. Ele disse uma coisa similar a essa. Eu disse não. Esses velhos, sim, de alguma forma eles são péssimos porque estão a nos educar. Mas eles são bons porque estão a fazer a melhor coisa para nós e por nós. Eu cresci, tive essa infância onde eu não tinha condições e até hoje continuo não tendo iguais às dos outros amigos. Mas eu te digo, todos aqueles meus amigos que apareciam bonitos à minha frente, aparentavam estar bem. Hoje eu consigo ganhar muito mais do que eles. Consigo ter um estilo de vida melhor que eles. E o que eu faço? Eu sinto com eles. Eu digo, Brada, você percebe que nós estivemos a viver assim, assim, assim no passado. Você não foi dado conteúdo. Foi dado condições. Eu não fui dado condições, fui dado conteúdo. Hoje eu consigo ter essas condições. Ok. E eu não gosto que haja disparidade de condições aqui. Vamos lá nos dividir, Brada. O que que acha de a malta começar a pensar assim, assim, assim e fazer investimento, disto, disto, disto e você largar o seu emprego? Porque uma das coisas que eu aprendi a acreditar nelas era que eu não ia fazer a minha vida dentro de um, sei lá. Hoje, pelo menos, hoje falando, sendo sincero consigo, eu consigo ganhar mais do que dois professores licenciados juntos. O problema disso é, você pode ser que se pergunte, ah, por que você não é rico? Mano, eu não sou rico por quê? Porque eu tenho valores. Eu me foco naquilo que é importante e não naquilo que é interessante. Seria interessante que eu morasse numa casa super grande e com condições elevadíssimas e tal e que eu bebesse e final de semana saísse e viajasse e tal. Mas não é importante isso. É simplesmente interessante que eu faça. Isso para visualizações seria bom eu gravar isso. Ah, estou nas Bahamas, estou na África do Sul, estou nisto, estou naquilo. Mas a minha família precisa de mim. Eu tenho mãe que precisa de mim. Tenho irmão que precisa de mim. Tenho irmã que precisa de mim. Tenho a mim que preciso de mim. Tenho crianças que precisam de mim. Então, é muita, muita responsabilidade para mim. Por quê? Porque eu sou da opinião de que eu sou o pai dos meus pais. Entende? Infelizmente, eu sou o décimo sei lá quanto dos filhos do meu pai e da minha mãe. Sou o primeiro. Mas os meus irmãos mais velhos não olham para o pai que nós temos. Não cuidam do pai que nós temos. Não criam condições básicas para o pai que nós temos. Então, mais do que eu simplesmente ficar aqui e dizer, ah, mano, você não dá e tal. Eu faço o máximo de mim e mensalmente garantir que minha mãe não cozinhe em casa e que eu pague alguém para que possa cozinhar. Não lave roupa. A única coisa que eu não quero que minha mãe deixe de fazer é ir a machamba. Ela deve ir a machamba. Porque eu sei que ela ama aquilo. Ela faz aquilo por amor. No dia em que eu for lá para Zavala, eu irei filmar isso e trazer as coisas e tal. Então, no meio dessas coisas todas, voltando para aquilo que foi a introdução do vídeo, eu comecei a ver outras coisas. A maior parte das pessoas acredita que, ah, é sorte. Cidadão X conseguiu isto por causa de sorte. Não. Não existe sorte. Não existe destino. Porque você cria tudo. Você cria o seu ambiente. E tudo funciona em função daquilo que você terá criado. Toda... O ser humano vive com base naquilo que comunica. Estás a ver aqueles cidadãos que todos os dias falam de vencer. Um dia eles vencem. Por quê? Porque você fala tanto de vencer que no seu cérebro já não cabe outra coisa senão vencer. Então, você começa a replicar coisas que o seu cérebro produz. Se você fala em burlar, roubar, estragar coisas dos outros, a sua vida vai ser de estragar, estragar e acabará atraindo todas aquelas energias para cá. Se você é um cidadão péssimo, independentemente da sua localização, as pessoas vão perceber que você é um cidadão péssimo. Porque você carrega essa energia. Se você for um cidadão bom, você vai ser ajudado em qualquer lugar que você for. Eu aprendi a cultivar o bem. E uma das coisas para os colaboradores que eu já tive, que já não tenho, outros e tal. Eu sempre disse assim, manos, se vocês vêm aqui, vocês devem vir para vir aprender. Eu não vou ser um cidadão muito bem sucedido para sempre, pela lógica da vida. Mas pelo desejo, eu vou ser para sempre um cidadão bem sucedido. Aonde eu tiver o sucesso, eu vou replicar aquilo e melhorar aquilo para sempre ter recursos para a vida. Então, porque eu sempre fui na honestidade e não na extorsão, eles simplesmente não deram valor. O que é que eles fizeram? Pararam a sua jornada. E eu segui. Então, se eu der certo no futuro, eles vão dizer, esse gajo tem sorte, esse gajo teve um destino melhor, isto e tal. Se existir destino, nós é que traçamos o nosso destino com base nas nossas ações. Então, o que eu quero dizer com este vídeo? O que eu quero dizer é que nós temos que parar de acreditar em coisas que não envolvem ações. Que é, eu vou parar, tipo assim, pedra, estamos no meio, é uma multidão, atira-se uma pedra. Você não teve o azar de, e a pedra cai por cima de si e tal. Tipo uma coisa igual. Simplesmente nós temos que acreditar que o trabalho bem duro e bem feito vai trazer resultados bem bons para nós. Então, temos que nos focar nisso e não em coisas leves como, Ah, eu quero isto, quero aquilo, é fácil ter isto, é fácil ter aquilo. Irmão, se você quer vencer, se você quer conseguir organizar sua vida, foca-se nela, luta, vá atrás daquilo que você precisa. E eu espero que esta história tenha lhe motivado um bocadinho. E, não se esqueça, tem que se inscrever. Aqui embaixo está o primeiro link na descrição, para você poder entrar para um workshop 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar a como é que podes montar tu o teu próprio negócio e ganhares o teu próprio dinheiro com base nas tuas ações. Vai ser no dia 20 de novembro. Garanta já a sua presença no evento, ok? Até já e amanhã nós temos mais um vídeo novo, ok? Um beijão, chupa!